Ele falou que legal que você respondeu, mostra que você é muito humilde, tá ocupada? Eu falei tô, ai que eu queria te falar uma coisa rapidinho, posso? Falei que pode falar, agora? Veio o maior absurdo Mulher muito esperta em mão, pouco coitado de quem vacila Essa daí é casada, e o que ela fez contra um cara se liga Recebeu de um rapaz mensagens lá no Instagram dela De início um cara educado, e falou de boa com ela Ela por ser uma artista, responde os fãs com atenção Mas o cara confundindo as coisas, inverteu toda a situação Disse a ela que tinha uma coisa que gostaria de perguntar Educadamente a moça disse, claro, pode falar Vi que você é casada, te achei tão linda, preciso dizer Também sou um cara casado, mas confesso, gostei de você Será que não dá pra marcar um encontro, pra gente ficar? Te prometo que o que ia acontecer vai ficar entre nós, jamais vou contar O que você acha? A mulher é ligeira demais, se liga no acontecido Mostrou o xaveco do cara e todas as conversas pro seu marido Que tava deitado com ela na cama e juntos pensaram num plano O marido falou pra mulher Vai esse safado enrolando E deu trela pra conversar dele Fijo também tá afim E mentiu que o seu casamento tava um TED e aceitava sim O cara foi mandando foto, todo iludido, mandou até nudes Mal sabia da burrada que tava entrando com aquela atitude Durante uns 3, 4 dias ela deu moral pro moço demais Enquanto ele se gabava, ela achou no perfil a mulher do rapaz Um direct mandou pra moça e explicou todo o acontecido Mandou os prints da conversa que ela teve com seu marido A esposa do cara se uniu com a moça e pediu pra marcar um encontro O motel, o endereço, o dia, o horário, elas deixaram no ponto O cara caiu nas conversas achando que ia pegar o filé Ao invés de ir lá encontrar amante, vai encontrar sua mulher Não sei o que aconteceu, se o cara morreu ou sei lá se tá vivo Mas depois dessa lição aí, algo deve ter aprendido Sempre tem engraçadinho que adora dar em cima de mulher casada Cuidado uma hora malandro que tu vai cair numa emboscada Pois é meus parceiros se liga, as mulher hoje tá perigo O cara que expula a maceca e olha aí o castigo Marca seu mozão no vídeo e ele espalha pra geral Pra que ele fique esperto e não tente ciscar em outro quintal Né amor? Ha! Chama! Se lascou o otário Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!